Tá ligado, Lima? Você ia ficar fera, mano. O Liminha não é pra colar, o Liminha é pra cordão, né? Tem que ter o corrente, né? O negócio mais grosso. Muito grosso, acho que incomoda também, viu? Muitas mensagens aí também, Liminha. Muitos super chats do João Augusto. Galgal, uma vez errei, fui Neymar na Twitch e levei Instaban. Vejo a live todos os meses, não vai fazer a boi desbani nunca? Agora que eu sei que ele é banido da Twitch, eu vou banir ele no YouTube também, correto? Correto, correto. Chegou aí. Então, valeu aí, é. Valeu, João. A, do chat B, isso aí tá virando brincadeira, hein? É, e também tem uma transação, por exemplo. Eu, às vezes, eu tô no YouTube e às vezes eu tô na Twitch. Eu fico transante entre os chats. Ah, não fica mesmo. É? Tira nele, tira nele. Daí, recuou. Vamos ver. Dá um malo aqui também. Ah, me parou. É, cara ignorante, velho. Mano, ele tá sempre ligado. É isso que tá rolando. Pior que eles não tão farmando bem ainda. Gente, tem gente aqui também. Caralho, mano, sério, meu. Aí, pessoal, vamos troculear essas boas aí, velho. Caralho, quem fedou? Quem fedou essa rapaziada aí, velho? Quem fedou essa rapaziada, velho? Caralho, caralho. Rapaziada, jogando a retranca. Vamos farmar debaixo da torre. Ó, o Eberon tá morto ali dentro da casa. Morto, morto. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Eu perdi essa kill, velho. Morri, dá pra morrer. Não é justo eu morrer. Não é justo eu morrer, cara. Chogo de filha da puta. Tem sim aí. Boa. Vê quantas precisa e depois deixa lá. Aí, mais um cubinho. Olha, eu tô levando a madeira. Quer que eu leve mais alguma coisa? Tem espada. Opa. Que isso, hein, né? Amor, bota aí, bota aí. Beleza. Levando a madeira. Não levando madeira. Lembrou muito aquele famoso, mano. do chat do YouTube, velho. Eu vou cadeirar esse like aí, velho. Cadeirar o like? Não, PT. Não. Não, pode. Morri. Eu morri. Ué? Mano, eu levei uma ferroada por trás. E o aí do Apex, pelo round do Apex, né? Você também odeia quando pergunta as horas e o desgraçado responde falta 10 para meio dia? A mula poderia falar logo 11 e 90. Não é. O filme é ruim, o filme é ruim. Cara, eu achei um filme honesto, velho. Eu achei um filme honesto. Boeminha, episódio. Eu achei um filme honesto, velho. Olha lá. Filme ruim e banda pior ainda, tá vendo? É aí que a gente se complica, velho. É aí que a gente se complica. Porque, velho, não dá pra falar. Você pode falar, pô, Gal, eu não gostei do filme. E eu não sou muito chegado na banda. Pô, Gal, esse filme é, né? Pô, acho que esse filme não condiz com a realidade nem com a verdade. E essa banda não escuta. Mas você fala assim, pô, banda pior ainda, velho. É uma parada que aí complica, velho. Porque por mais que você não goste de brócolis, você... É um fato que brócolis faz bem e é bom, tá ligado? É um fato. Ah, saquei, mano. Um de HP. Um de HP. Não quanto é estar com... É um arranhão. Tem que haver sangue, né? Tem que haver sangue. É um arranhão, mas bem... Não é um arranhão profundo, não. É um bem superficial. Estão perguntando se aquela cadeirada tirou um de HP, Limiya. Tira, né? Tira. Tira, tira. Tira, né? É, tira. Tira. Depende onde pega também, né? Tira cinco? Porra, cinco é muita coisa, rapaziada, porra. E, galera... Tá ouvindo, Limas? Tô. Alô? Alô? Ele não tá me ouvindo. Alô, Limba, tá me ouvindo? Não. Alô? Ué? E o Gal, tu tá ouvindo? Também não. Alô? 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 Ô, Limiya, pergunte pro Gal se ele tá me ouvindo aí. Gal, alô? Não tô ouvindo, BT. Alô? E eu? Alô? O Limiya tá perguntando se eu tô ouvindo, Limiya. Não tô ouvindo, Limiya. Alô? Você entra na teamfight, você briga, o pau come, mas você tem a hora de recuar, tá ligado? E aí, dez homens ou dez bonecos entram na briga. Só que dessa briga, às vezes sai oito vivo. Às vezes sai seis vivo, Tigrão, tá ligado? O pau come, mas sai cada um pro seu canto. Quando envolve brasileiro, esse pau vai até o final, tá ligado, velho? Seja no MOBA, seja no Dead Lord, seja no CS. Não tem esse papo de recuada, tá ligado, velho? Pode ver, é sempre a mesma história. Começa essa briga generalizada, aí começa, cai um de um lado, o outro já não recua. Na verdade, ele pula pra cima e fala, vem comigo. E aí, quando vê, é todo mundo, todo mundo morto, Tigrão. Caralho, exatamente isso. E o pior é que, tipo assim, todo mundo morre e fica, nossa, ficaram muito miados. Aí, ó, vê se pode o negócio desse apocão. Depois fala que é muito criticado, velho. É foda, cara. Galera, a gente fala, vamos falar que só faltou... Galera, galera, fazendo um vídeo pro YouTube, um experimento social, pra dizer quanto tempo você demora pra ser criticado aqui, o vídeo acabou, viu, Gal? Você, infelizmente, nem começou, nem começou aqui, galera. No fim do vídeo aí, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal aí. É um short, é um short, né? Estamos juntos. Fica pro outro lado, tão me sugando aqui. Se não estou eu, eu tô solto, velho. É o Rosa. Aí, o Rosa tá mamando aí. Aí, ah, não dá não. O Steel aí, esse aqui nós não vamos passar. Esse aqui... Vai, ele suja aí. Olha lá, nem... Olha o cara como já tá. Aí, parou, 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 parou. Todo mundo, olha lá. Dá pra ver, ó. É o amarelo que tá sugando. Eu tenho que virar amarelo. Para aí, para aí. Olha lá. Só o amarelo. É, dá pra ver quem tá sugando, velho. Vai, vai. Ó. Aí, aí. Ó. Ao contrário. Virou, 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 virou. Vai, 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 vai. Beleza, agora é só esperar. Já suga. Já engata. Engata. Engata e suga. Pro outro lado. Pro outro lado, Rosa. Ah, cara. Rosa não dá não, velho. Como é isso? Como é que? Vem de vir aí, né? Branca, branca. Muito longe. Você tá louco, velho. Você tá louco, velho. Você tá louco. Você tá maluco. O que você tá fazendo? Socorro. Vai, 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 pega ele. Socorro. O Liminha não sabe os botão. Pega ele, pega ele. Cadê ele? Cadê ele? Ele corre, ele tá correndo aqui. O que é isso? O Liminha tá voando, bicho. O cara aqui... Ué, o Liminha... Ué, ué. Meu Deus. Eu já entendi tudo agora. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Amassado. Toma! Era tudo que eu queria desde o início. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Acho que a... Vou continuar, continua. Tem três na verde aqui. Puxa pra cá, vou ficar aqui. Boa, amigo. Beleza! Isso é deadlock. Não é outra coisa. Ó, vou puxar mais um que vai tá moscando. Ó, confia, confia. Confia na puxada do pai. Aí, puxou.